Fala galera, Renato da Dispropil, mais uma vez, depois de um tempo aí fora dos vídeos aí do canal da Dispropil, estou pretendendo voltar aqui sempre trazendo novidades e no momento estou com uma novidade aqui, a pistola PCP. Essa pistola PCP é a primeira pistola mundial, PCP, foi desenvolvida com a Rossi em parceria com a KWC, uma marca super famosa, principalmente no ramo de Airsoft. Eu estou com a pistola PCP, primeiro eu quero falar sobre algumas características básicas da pistola. É uma pistola que possui capacidade para 21 esferas, munição por pente, por magazine. Ela é uma pistola que tem uma pressão máxima de 150 bar e velocidade de 115 metros por segundo. Eu vou abrir a caixa aqui, essa é a caixa original do produto, vou abrir aqui a caixa, vamos conhecer o produto, como é que o produto vem, você vai receber. Tem um manual aqui, manual de instruções, sempre é importante dar uma lida no manual para ver alguns cuidados básicos, até cuidados em questão de segurança, pessoal. Aqui a pistola, como é que ela vem? Ela vem bem protegida, com isopor, a pistola. E ela também, o mais interessante, ela acompanha um magazine reserva. A pistola, ela é toda em metal, a pistola PCP, tanto é que, bem pesadinha, ela pesa em torno de 960 gramas, essa pistola, peso. Ela tem trava de segurança, o gatilho dela é um gatilho de duplação, para quem está familiarizado com arma de fogo, vai conhecer esse tipo de gatilho. Aqui ela está travada, eu acionando o gatilho, ela não aciona o equipamento. Trava de segurança, essa seria a trava de segurança. Aqui o dispositivo está liberado. Aqui o cão, o cão ele funciona mais como um enfeite aqui, ele não tem função específica, seria mais um enfeite. E aqui ela tem o botão para fazer a retirada do magazine. Aqui o magazine. O magazine, ao mesmo tempo que ele é um magazine que vai às munições, às esferas de aço, ele também é o reservatório de ar comprimido da pistola. Essa pistola aqui, ela possui uma pressão máxima de trabalho de 150 bar. Então, não é recomendável ultrapassar essa pressão, tá? E sempre, nunca, em hipótese alguma, pode-se utilizar outro tipo de ar, a não ser que seja o ar comprimido. Oxigênio, nitrogênio, nenhum tipo desses gases é permitido o uso nesse tipo de material, tá? Porque pode acontecer risco de explosão e acidente, inclusive, tá? Fica bem ligado nessa questão. Vamos ver aqui o que mais que acompanha, que nem eu falei, o magazine, o magazine reserva, tá? Os dois. E ela tem alguns acessórios aqui dentro da embalagem dela, que seriam esse pino aqui, que seria um pino de esvaziamento do cilindro. Então, se caso o cilindro travar, você encher além dos 150 bar, sem querer, ou acabou passando despercebido, pode ser que no momento de efetuar o disparo, ela não saia o ar, o disparo não seja efetivado. Porque a pressão interna dentro do magazine vai estar tão elevada, que quando você efetuar o disparo, ele não vai liberar o ar aqui dentro. Então, você precisa reduzir essa pressão para estar fazendo o disparo. Tem o bico adaptador aqui, o bico para fazer o enchimento da pistola, para fazer o abastecimento do reservatório do magazine, tá? O que é mais legal dessa pistola, que eu acho o máximo e que todo mundo vai adorar? Ela tem um sistema semi-automático. Então, no caso, ela não é igual as outras pistolas de Airsoft, por exemplo, que você toda vez que for fazer um disparo, você tem que mexer o slide. Outra coisa também, ela não possui a função blowback, tá? Blowback é quando o slide se move, simulando uma arma de fogo, onde sai a cápsula do projétil disparado. Eu vou fazer um disparo aqui só, demonstrativo, só para vocês entenderem como é que funciona, tá? E a questão do barulho potência também. E aí eu falei, pistola, função semi-automática, é o mais legal de tudo, tá? Velocidade do projétil em torno de 115 metros por segundo, tá? Com 150 bar de pressão. E em hipótese alguma pode ser utilizado outro tipo de munição, a não ser que seja munição calibre 4,5, esfera de aço, tá? Ah, posso usar esfera de chumbinho? Não. Posso usar esfera, outro tipo de esfera, outro tipo de munição? Não. Somente esfera de aço, tá? Porque se não, isso atrapalha o funcionamento dela e pode entupir o cano e danificar o cano, inclusive. Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, tá? Mas o equipamento em si, achei sensacional, muito bem feito, muito bonito, tá? O equipamento show, muito legal, eu garanto que vocês vão adorar, que eu amei, tá? O produto ficou muito 10, tá? E como eu falei, é a primeira pistola PCP do mundo, tá? Foi desenvolvida pela Rossi em parceria com a KWC. O produto, ele tem 12 meses de garantia, fornecido pela Rossi, tá? Então qualquer problema, qualquer coisa que vocês tiverem, problema de uso até delas, dúvidas, não hesitem. Podem chamar a gente através do chat ou através de nossos canais de atendimento, tá? E estamos aí para maiores informações, para tirar dúvida ou qualquer coisa. Pessoal, esse é o processo de recarga da P45, a pistola PCP, tá? Quero explicar aqui certinho para não ter dúvida e não ter perigo, tá? Seguinte, estou com um magazine aqui da P45. Aqui na parte inferior dele, ele tem uma proteção em borracha. Eu vou fazer a retirada dessa proteção. Aqui, tá? Como é que você pode fazer o processo de recarga desse equipamento? Você pode fazer através de uma bomba manual, PCP, tá? Através de um cilindro, escuba de alta pressão. Ou através de um compressor elétrico de alta pressão também, tá? Compressor de posto enche? Não, não enche, tá pessoal? Porque ele não possui a pressão necessária para estar fazendo o abastecimento desse reservatório, tá bom? Então, eu vou estar explicando aqui. Ela tem esse adaptador. Eu falei para vocês. É um adaptador de recarga dela. Tem que ser introduzido aqui. Não necessita de chave. Esse processo você pode fazer toda a mão manual, tá? Introduz aqui. Vamos rosquear o adaptador aqui no reservatório do cilindro, tá? Ele possui aqui uma conexão rápida, conector rápido aqui, tá? Para fazer um macho no cilindro. Eu estou com uma bomba aqui da Rossi, tá? PCP. Que ela já está com a conexão fêmea para esse tipo de pistola, tá? Para esse tipo de dispositivo. O processo de recarga é simples, tá? Faz a conexão aqui. Vou puxar aqui a trava. Até o final, até travar, tá? Aqui, ó. Está travado. Agora está travado. Aqui, depois de eu ter feito esse processo, eu vou fazer o enchimento com a bomba manual. No relógio da bomba manual, vai estar marcando a pressão que vai estar entrando dentro do reservatório da pistola, tá? O reservatório da pistola, como eu falei anteriormente, ele é para pressão máxima de 150 bar. Ah, mas quantos disparos eu vou conseguir dar com 150 bar? O fabricante, ele estipulou a marca de 80 disparos por reservatório, por magazine, tá? Por carga. Só que o que acontece? Esses disparos, eles vão variando a velocidade. Por quê? O que acontece? O sistema da pistola, ela utiliza a pressão interna de dentro do magazine. E essa pressão, com o tempo de disparo, ela vai se reduzindo. E conforme vai reduzindo a pressão interna, vai se reduzindo a velocidade também do disparo, da munição, do projétil, tá? Efetuou a recarga? Drenou todo o ar do sistema da mangueira, tá? Antes de fazer o desplugamento da mangueira, tá? Você tem que tirar todo o ar da mangueira para não ter risco de dar aquele estouro, tá? Efetuou o processo, encheu o cilindro cheio? Retira o adaptador do magazine. E encaixa a borracha de proteção. Essa borracha aqui é importante, ela sempre está aqui, tá? Porque aqui dentro, o magazine possui um dispositivo, uma válvula, tá? E essa válvula, essa borracha evita que entre poeira aqui e essa poeira comece a ocasionar vazamento no magazine, no cilindro da pistola, tá? Efetuada a recarga, beleza. Só partir para os tiros, tá? Processo também, como que eu coloco munição no magazine. Ele possui um trilho aqui, uma mola, tá? Eu puxo a mola aqui até o final e vou colocando um por um as esferas de aço, tá? Até o total de 21 esferas, que é a capacidade máxima desse magazine. Beleza, pessoal? Então, pessoal, essa foi a demonstração da pistola PCP, tá? É o seguinte, muita gente vai ficar em dúvida. Eu posso utilizar esse equipamento sem ter problema com fiscalização? Necessito ter um CR? Não, não precisa ter um CR. O procedimento de aquisição é o mesmo de uma pistola de pressão convencional, tá? A pessoa só tem que ser maior de idade, ter mais de 18 anos e sempre estar portando a nota fiscal do equipamento, tá? Pessoal, espero ter ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês quiserem saber, além do que foi dito aqui nesse vídeo, eu peço que vocês entrem em contato com a gente, tá? Espero estar postando vídeos aqui no nosso canal como uma frequência maior, tá? E dúvidas a respeito de produtos que vocês tiverem ou querem saber mais detalhes técnicos ou que a gente faça um vídeo a respeito de um produto que vocês têm interesse, vocês podem comentar embaixo desse vídeo que vamos estar aqui à disposição, tá bom? Pessoal, só peço para vocês, curtam o nosso canal, tá? Dê um like no nosso vídeo e não se esqueça, despropiu, viva intensamente! Tchau! 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 Amém.